G2A.com, compra jogos baratos, em segurança e usa o código RAPHELLION para obter mais de 3% de desconto, aproveita. Olá pessoal, aqui é o Rafael Lion e hoje trago-vos o Conta Strike Global Offensive 2, estamos aqui no modo corrido às armas, um dos meus modos favoritos, e quero desde já dizer que eu estou muito desabituado no CS, muito desabituado mesmo, vocês não têm noção, estou pior que nu agora, eu tinha dito, e são os por traços, tenho desculpa. Bem por dois, na descrição vocês têm um e-mail onde podem enviar as vossas melhores skills no Conta Strike Global Offensive para fazer um top 5 do CS, portanto é isso. E também se quiserem doar skins que sejam inferior a 1€, podem doar, mas se for superior a 1€ eu não irei aceitar, ok? Porque basicamente vocês não querem saber dos skins mais baratos, dos skins mais brutos, então podem-me dar essas skins que não é preciso para nada, é para vocês, portanto podem-me doar. Tem na descrição também o link da doação. Boa, vamos lá. O que é isto? Ah lá vai, porra, apesar de não ias morrer mesmo, não leves quanto tanto a bola e não morres, uau. Calma, calma. Nice. Ah pois, está lá ao fundo. Ah, ah, pronto, tem que ser os dois amiguinhos. Olha, queres matar um Nino. Ah, quero. Ah lá vai, porra. Pronto, já está. O que eu digo? Tem que chegar um amiguinho. Do headshot, e o gajo? Ei, Beto, estás a tirar papéis para quê? Epá, estão muito suaves. Como assim, eu não entendi. São quem? Os por traços. Ah, vem a Maria. Pousa. Nice. Nice, boa. Está parado? Aproveitei, né? Como é? Olha por trás, olha por trás. Já sabia! Eu vi o gajo ir renascer, meu. Porra! Vocês viram bem isto, não viram? Não. À minha frente, e não morre. Ah, vê Maria. Estava a ver que tu não morrias, né? Olha, olha ali. Lá do fundo! É pá, jogando acampado. Nice. Nice. Caça de ira. Meu Deus! Este gajo não brinca em serviço, porra! O Nub a jogar assim dessa maneira. Nossa, que bosta! Muito bom. Nice! Nice. Nice. Com calma, com calma. Pronto. Perdi. Mas não está mal, foi uma boa partida, até. Foi uma boa partida. Bem, para dois, bem, eu tenho gostado. Desde já, quero relembrar. Na descrição vocês têm o e-mail, onde podem enviar os vossos melhores kills de contra-strike global a ofensivo, para fazer tipo um top 5, dos melhores kills dos hospedadores, portanto seria mesmo bacana. Se querem doar as vossas skins, que seja inferior a 1€, na descrição vocês têm um link para vocês doarem as vossas armas. E eu não aceito armas que sejam superior a 1€. As skins superior a 1€, ok? Então, se vocês gostaram, cliquem no gostei e adicionem aos favoritos, que isso ajuda muito mesmo. Sigam-nos nas redes sociais, estão onde? Todas na descrição, para não perder nenhuma atualização, também para ficar aqui a par de tudo. Inscrevam-se para participar, afim de Deus, porque isso é um espetáculo! E também para não perder nenhuma atualização. Se quiserem, podem partilhar com os vossos amigos, que também ajudam muito na divulgação. Então é, muito obrigado por assistir, fica bem aí, até à próxima. Pronto, fiquei sem braços. Uau, calma. Ai! É difícil, meu! Ai, meu Deus! Calma, tem que sair logo, tem que sair logo mesmo.